Você pode me apoiar com o código CACABOLAMAR na loja de itens, só digitar e prontinho. E se você quiser itens mais baratos, usando o código CABEM na loja Louga, você ganha um desconto show de bola e poderá sair ostentando com seu carrinho. Dessas duas formas, você estará ajudando demais o canal. Muito obrigado, é nóis! Bom galera, Cacabodomar aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo com o canal de Rocket. Galera, nesse vídeo aqui estamos para jogar duas partidinhas aí no novo mapa Galeão, que é a do Rocket Labs, que inclusive vai estar saindo hoje do jogo, porque é um modo em si por tempo limitado. E no futuro, Rocket Labs vai voltar com novos mapas, novos mutators e tudo mais, e isso nas próximas semanas. Então, bom, espero que vocês gostem dessas duas partidas, ficaram bem legais. Jogou comigo o General e o Weiner, então é isso, bora aí para as partidas, braço! Nossa, bora lá, hein? Pegamos, pegar, Rafa, Dulce e Elcio. Você vai, General? Eu vou, eu vou. Então eu vou estar atrás de você. Beleza, o negócio é subir aquela bolinha ali para cima do gol, fazer o passezinho no meio. Eu tenho que finalizar aí, é top. Boa. Olha lá o Weiner. Caramba! Nossa, o passe! Errei! Quase. Ó, joga aqui em cima, tenta fazer o passezinho para vocês aí no meio. Eu achei que ele ia fazer, bater no... Boa? Já tava, já tava. O General pegou mesmo assim, meu. Eu achei que ele ia bater em volta de uma vez. Aham. Eu vim lá voando. Vai no gol, time? Vai lá, hein? Boa. A cara pergunta se sou eu. Vai lá, General. Pegar o Buxizinho. Errei. Estoura, estou, estou. Logou bem na hora. Mais uma? É tua! Ah, é muito forte. Uh, quase. Se o gol fosse ali em cima, hein? Ó. Errei. Já marcado. Já também tem um jeito para o... Um novo mapa também, fazer o contrário. É, é verdade. O gol em cima, né? Ah, não! Já tá ficando de novo. Boa. Nossa, já quitou. Aqui, os caras não aguentam mais. É, já quitou dois, já. Já entrou em outro lugar. Vamos lá. Entrou, bora. Bora, bora. Vai lá, Weiner. Esse meu carrinho aqui tá bonitão. Você tem que ver como que tá o time azul. É um SD Calczinho aqui, ele é lindo demais, velho. Tá usando aquele 3D, né? Tô. Ixi, 3D. Estamos goleando nesse mapa aqui, velho. A gente já tá muito para o player. Ih, o cara aqui tá também. O outro aqui tá também. Ih, claro. Só falta o BH. Ah, agora... O BH tá lá. O cara não clicou, meu. Olha lá, hein. 3 a 0. Invictus. Imagina o BH. Gente, a gente nunca perdeu nesse modo aqui. A gente já jogou em live e tudo mais. Até hoje sem nenhuma derrota, meu. Esse vídeo vai estar saindo em uma segunda, no último dia em si do modo. Opa. Perdão. Relaxa. Opa, eu pensei que ia entrar. Eu já tava fazendo a inspiração do breakout ali. É. Ó, o cara que quitou, entrou na mesma parte novamente e quitou novamente. Mas eu passei pra vocês, hein. Nossa. Mano, se eu pegasse essa bola, eu tive uma ideia aqui pra fazer uma play. Você pegasse em tudo? Tipo, eu fazer o passe, subir para o teto e descer no cílio pra atacar no gol. Cara, se isso der certo, eu vou tentar agora. Vai, vai. Ela caiu. Ela caiu e eu não fui tão pra frente assim. Eu demorei pra descer. Mas já pensou, meu? Deixa eu ir no mapa aqui pra fazer essas plays. Naquele outro mapa que tava indo aí. Tá pra fazer isso. Sim. Agora ela sobe na lateral. Nossa. Quase. Dividir. Ah, e o Enri? Relaxa, relaxa. Nossa, ele também chegou. Então, a trave... Traveção. Bora. Boa. Dividir. Seis, vai subir ali. Não, não vai não. Ai, ai, quero me ver um bom. Dividir. Amiguinho. Meu blush não, não roube meu blush. Fala bem isso aí. Fala bem. Roubou de mim, tá ligado? Sério? Não, tô brincando. Boa. Nossa, ele tirou o amiguinho. Ai. Eita. Ó, jogou no meio, hein. Nossa, eu bloqueei. Pegou meu blush. Hum, esse é o BH joga bem, hein, mano. Já tá em todos os cantos. Tá deixando ele nem fazer passeizinho. Opa. Ai, ele tirou de novo. Ele tirou rápido, né. Não quer deixar nenhuma play rolar, mano. Eita. Bloqueei. Nossa. Ufa. Boa. Costei, nasci, costei. Umas três vezes na bola. Ok. Aí você tirou de todo mundo. Nossa. Ah, já tem um cara aqui, mano. Nossa, o cara voltou muito rápido. Nossa. Boa, Ender. Linda. Nossa, Firework lá. Quase tirou, velho. Olha o que. Você comprou esse? É dourado. É dourado? Não, eu ganhei no presente de evento. Aqueles presentes em que dropa. Ah, sei. Ele parece dourado, né. Ele é burniciano. Ah, da hora, pô. Parece dourado. Eu achei bem bonito. Logo pintada. Se eu não me engano, esses pintados aí. Depois, você já viu quanto que é o preço? Eu vi. Tá 900 créditos. Faz bastante. Não, nem tanto. Não, nem tanto. Porque... Não, é porque ele é burniciano. Ele nem é tanto. Opa. É que agora esse bêmer aí, ele tem também. São serviços pintados. Pintadas antes, eu não tinha. Pois é. Nossa, que fácil. Ó, vai para o meio, hein. Ah, ela subiu ali em cima, meu. Tá aqui atrás. Mas na beiradinha ali, descesse em seguida, assim, é muito bom. Boa. Uuuuuh. Caraca, eu li do general, mano. Não, não, dá um ligue no meu carro chegando também. Foi lá e 3 a bala. Nossa, eu peguei... Nossa. É bumper general. Não, dá no gol, hein. Mas tava chegando ali, eu ia tentar cruzar pra mim mesmo pra eu finalizar ali. É. Golaço agora do time. Nossa, golaço. Bumpei o bot. Nossa, você entrou. Ficou do bot. Tentei bancar ele. Ah, o cara quitou de novo. Puts. Que aí tem. Nossa, a gente goleia nesse mapa aqui. A gente já tá muito problema nesse mapa. Sério, gente. A gente não tem uma derrota agora nisso. Eu já devo ter jogado umas 2 partidas nesse mapa aqui. É. São os próprios players desse mapa. Caramba. Eu errei a bola, velho. Se eu for solto, eu acho que não ia entrar não. Não, meteora. Vamos só? Só vou rapidão, hein. Vamos lá. Boa, general. Vou dar uma segura agora na partida, mano. Você te azar, que eu não termino também. É a goleada. Foi a goleada. Boa. Espio. Nossa, passou. Lembrando, gente, que no caso é que o Octlab, você vai estar saindo a rotação de modo por tempo limitado. Hoje. Acho que, tipo, eu não sei. Talvez quando esse vídeo sair, já não esteja mais disponível pra jogar, né? E aí, se esse mapa aqui, ele vai sair também. Ele não tá disponível nas privadas, nem na exibição até o momento, nem nos treinos, né? Eu tinha visto até uma galera me perguntando se teria como jogar nos treinos. Também não vai ter como. O general marcando mais um gol e vai segurar a partida. Olha que traiagem, mano. Bolão, hein. Nice. Vou trever aqui. Mas eu acho que no futuro, na atualização futura, esse mapa aqui vai estar nas privadinhas, pelo menos. Aí, nas próximas semanas, o Rocket Labs vai voltar novamente com o modo por tempo limitado, só que com outro mapa. GGzaça, hein? Nossa, 8x0, mano. Nossa, eu fiquei em última ainda aqui do time. Você que joga. O BH joga muito, hein? GGzaça, hein? Bora ir pra mais uma partida, então. Bora lá. Vamos lá. Ó, BH de novo. A gente procurou uma nova partida, gente. A gente não continuou, tipo, na mesa. A gente voltou para o lobby. O que é o time novo? Já tá ele, o MH, Santos e o Pro... Progamer. Eu já comecei a explodir no alinho, hein? Opa, comecei frenético. É. Ó, vou levar a bola aqui pra cima e cruzar. Ai, o cara bampou meu carro. Voltei aqui pra tentar terminar meu passe, mano. É, mano. É, mano. É, mano. Aqui é comigo. Pode ir, pode ir. Ó, gente, vou cruzar no meio. Tá, fica atento. Sai daqui, mano. O general foi pra fugir o cara ali, velho. Faz... Ai, mano. Eu tento tá bem devagarzinho pra tirar ele, velho. Foi quase. O rapaz foi vinte agora. Vamos lá. Ah, tira aí. Ó. Ó, de novo, de novo, de novo. Ah, agora o cara ficou em cima aqui. Não tinha nem como tirar ele dali. Eu ia, ó. Mas eu vi tu lá. A minha? Foi mal. Ah, isso deu um toquezinho. Relaxa. Só que travessão. Mas lá, trave, entrou! Eu achei que não ia entrar. Eu achei que não ia entrar. Eu achei que não ia entrar. Vai indo. Não é. Não é quase. Quase. Você achou que não ia entrar? Ó lá, quem vai? Eu vou. General. Não bate no teto, amigo. Dá pra ver a bola daqui de onde eu tô, velho. Sim, sim. Olha isso aqui, gente. Que legal. Eu queria mostrar aqui, ó. Você fica aqui embaixo. Consegue ver tudo aqui em cima. Olha que legal. Desparente também. Bem feito. Tô pronto pra receber. Ó. Fiz o passe. Ah, o BH tirou. Ah, o BH tirou. Ah, errei. Boost. Defendi mesmo assim. Quase. Nossa, dei muita sorte agora. Sobe. Quase. Ai. Vai, deu. Deu passe. Eita. Caralho. Estou tortaço, né? Prova vocês, galera. Eu vou voltar tudo. Tô sem boost. Uuuu. Eu não ia chegar não. Ficou sem boost, velho. Vai tentar o Seed. Nossa, eu não expliquei aqui. Duas vezes. Bloqueei, eu acho. Deixa eu sair da frente. Sai da frente correndo aqui, velho. Isso aqui tem que ser pra pegar boost. Tô sem. Ó, se eu sei fazer o passe do meio é nóis, hein. Vou pegar o boost. Quero um passezinho também, hein. Beleza. Boa. Passe meio. Coloca mais velho. Não, foi ótimo passe. Mas eu quero aquele passezinho ali que você sobe ali em cima, sabe? Manda de lá, é. Que aí é da hora. Um deles já quitou também. Mas entrou o leão. Caramba, tá vendo? Olha só se é o leão lá do Coisa de Nerd. Da hora. Tô aqui, ó. Ó, o teto aqui desse mapa é bem baixo, velho. Eu quase bati ali no teto. Ai, errei. Ai, atrapalhei. Vai ser gol contra a Kaka. Tira. Você não, pô. Tudo tranquilo. Esse rastro é prospec ou, general? Não, não. Esse, é... Bom, esse... Esse... Rastro... É prata, tá ligado? Aquela season que veio os rastros. Acho que é a primeira season que veio o rastro. Caramba, é antigo, hein. É, é aquele... Eu acho ele da hora dos rastros. É branco, velho. É clean, sabe? É um efeito bem clean. É verdade. Ó, general. Ó, cada um com gol, hein. Esse aqui é o time goleador. É o time da sincronia. Ó, gola. Eu ia brincar. Eu queria até dar um fixe sem que eu encostei na bola. Opa, tô aqui no passe. Nossa, o cara errou por causa do bonde. Vou cruzar. Tô preparado. Ó, vai, vai descer, vai descer. Não, deixa ela descer. Ela não desceu, pô. Eu achei que ia dar pra dar um trisquinho. Foi quase. Agora foi o general. Quase. A bola não tinha nem descido. Eu ainda já tava lá. Já tava lá. Tinha que fazer o gol por cima. Ali, quebrar o... O piso ali do... Do gol, né. Aqui em cima pra atacar. Bora lá. Tá acelhando o gol, hein. Para dar uma freada aí. Tu tá fazendo uns gols aí de jogadinho, galera. É, bora. Mas team play. Senão os caras quitam, né. Também. Tem, então. Ó, o bonde ainda é dividida. Não, aí pode ir, pô. Hahahaha. Hahahaha. Vai, boa. Ó, a banda, leva ela aí pra cima. Ah, dá o erro. Ih, quase. Ó, o Leon tá aí com a bola. Ó, Leon, faz passe, Leon. Ah, o outro tirou o BH. Você quer atrás de qualquer coisa? Uh. Acho que eu tirei do general. Ai, não cheguei primeiro. Tirei do general? Não, não. Nem tava. Ó, tô no meio, hein. Bumpei o cara. Ai, eu fui pular e eu bati no general. Ai, eu fui fazer. Eu fui tentar fazer bonito. Cara, é impressionante a quantidade de vezes que eu acerto o general, mano. E não é só, tipo, aqui. Em torneio, o campeonato sempre, quando eu vou mexer ou virou, eu tô de cara com o general. Nossa, as nossas rotações se colidem. Nossa, eu errei agora. Não é verdade, general? A gente pensa igual, não tem o que fazer. Sim, é verdade. Ai, eu errei, gente. É, tirei aqui. Ó, vou levar lá pra cima, tá? Ou não. Não, não vou levar pra esse essa vez. Eu não quero ter esse bounce, velho. É isso, esse bounce, ele sobe. É meio esquisito. Levou. Seu bafo fica aqui em cima, não termina. Ah, acabou. Que? Geralmente, ali em cima, não contava. É só ali embaixo. Bizarro. GG. Joga demais. Tem até um Black March Super Great. De projeto da hora. Olha o bafo. GG exaço, hein, gente. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é o mapa galeão. No caso, está disponível aí até hoje aqui no jogo por tempo limitado. Grande abraço. Valeu, Wender. Valeu, general. Falou. Valeu. É, nice. Olha ali, hein. Obrigado.